Vídeo de hoje no Rods Online, vamos falar sobre os álbuns Use Your Illusion do Guns N' Roses que foram lançados em 17 de setembro de 1991. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, seja muito bem-vindo, vou pedir para você se inscrever. E para você que está retornando a casa, muito obrigado por mais uma visita. Vídeo de hoje a gente vai falar sobre os 29 anos do lançamento dos álbuns Use Your Illusion. Dois álbuns duplos lançados pela banda Guns N' Roses. E cara, posso te falar que eu tive, além de ser fã da banda, eu tive o privilégio de ter acompanhado todo esse momento aí, já era fã da banda. Desde lá do início da MTV aqui no Brasil, a MTV passava exaustivamente os vídeos do Guns N' Roses. Aí quando os caras vieram para o Rock in Rio, já era fã. E aí na época do lançamento dos Illusions, no dia 17 de setembro de 1991, o cara acompanha aquilo tudo ali, a MTV fazendo toda a cobertura. Então eu tive esse privilégio. E aí vamos falar um pouquinho sobre as coisas que aconteceram aí em torno do lançamento dos Illusions. E aí começando a... Primeiro deixa eu mostrar aqui para vocês. Já mostrei várias vezes aí em outros vídeos do Guns, mas... Sempre é bom mostrar de novo. Esse livro aqui é o Guns N' Roses. O último dos gigantes livros do Mick Wall, que como eu já falei, ele faz um apanhado de entrevistas, pessoas que eram ligadas à banda, os membros da banda. Então o Mick Wall acaba fazendo uma biografia baseada no depoimento dessas pessoas. E também a biografia do Slash também, que dá muitos detalhes acerca das gravações dos Illusions. A princípio, o Doug Goldstein, que era o empresário da banda na época, ele sugeriu que a banda pegasse o material e lançasse apenas um álbum, fizessem uma turnê e depois que eles lançassem o restante do material. Para eles terem... Ficarem mais tempo na estrada, mais tempo na mídia, né? Toda uma estratégia de marketing. Mas o Axl Rose bateu o pé, falou que não, que ele queria lançar dois álbuns duplos no mesmo dia, porque o objetivo do Axl Rose era o número 1 e o número 2 das paradas dos Estados Unidos, das paradas da Billboard, que naquela época tinha uma relevância muito maior do que tem hoje em dia. E o fato é que o cara conseguiu. Só no primeiro dia, estima-se que nas duas primeiras horas do lançamento dos Illusions, os álbuns tenham vendido mais de 500 mil cópias. E nas primeiras 24 horas, eles conseguiram vender aproximadamente 1 milhão e 400 mil cópias. É muito disco. Ambos os álbuns foram gravados simultaneamente, né? Aí não teve uma ordem específica. Mas eles começaram a ser gravados em janeiro de 1990 e as gravações foram até agosto de 91. Aí vale lembrar também que a turnê do Illusion começou antes dos álbuns serem lançados, porque a gravadora segurou, teve toda uma guerra interna ali, e os caras começaram a turnê sem ter lançado os álbuns ainda. E aí voltando aqui a falar das gravações, como todo mundo sabe, os dois álbuns foram a estreia do baterista Matt Sorum e do tecladista Dizzy Reed, e só conta com uma música que é a Civil War do Steven Adler, gravada pelo Steven Adler. Steven Adler que, infelizmente, foi bicado da banda por conta do seu abuso aí na heroína. E aí entrou o Matt Sorum, que na época era o baterista do The Cult. E o Slash fala na biografia dele que as gravações do User Illusion, elas se prolongaram muito por culpa do Axl Rose. Lembrando que naquela época não era gravação digital, então isso aí atrasava muito mais as mixagens. E aí o Slash fala que as músicas, elas eram muito mais cruas, mas desgravavam, aí o Axl Rose pouco ficava no estúdio, ficava na casa dele, tinha que ir um mensageiro, levar as fitas lá, o cara escutava e mandava mensagem para dizer o que tinha que ser alterado. Então o Slash fala na biografia dele que muito das músicas acabou se perdendo por conta das alterações que foram feitas ao longo do caminho. Vamos falar então rapidinho um pouquinho em relação às músicas, né? Na minha opinião, o User Illusion 1 é o que traz as músicas aí mais cruas. E aliás, muitas músicas que estão no User Illusion 1 são da época do Uptite for Destruction. Apesar que todo mundo sabe aí que a You Could Be Mine, que está no User Illusion 2, também é daquela época aí e o Uptite for Destruction quase que entrou no Uptite for Destruction. Mas aí a gente tem músicas como Bad Obsession, Back of Beat, Don't Cry, essas músicas aí todas das antigas. As faixas Dust and Bone, You In The First e Double Talking Jive tiveram os vocais do guitarrista Easy Straddling e as faixas 14 Years e Soul Fine tiveram os vocais do Easy e do Duff. Em termos musicais, a gente tem uma evolução musical da banda, não é aquele hard rock tão cru como o Uptite for Destruction. A gente tem um ecletismo maior, né? A entrada do Dizzy Reed também já propiciou que o som ficasse... Tem os pianos, eles fizeram várias coisas mais grandiosas, né? No caso da November Rain, da Strange. Então o panorama musical da banda aumentou bastante por conta de todos esses elementos aí. O User Illusion rendeu também esses dois DVDs aqui, quem é da época aí vai lembrar, isso aqui foi vendido nas bancas. Vem aí, ó. Foi vendido na banca, cara. Que são os shows da turnê mundial, os shows realizados em Tóquio. Até hoje os Illusions já venderam cerca de 33 milhões de cópias. 16 milhões para o User Illusion número 1 e 17 milhões para o Illusion número 2. E outra coisa aí que eu esqueci de comentar é que essa capa aqui, ela é um detalhe de uma arte maior, uma arte do artista Rafael para a Escola de Atenas. E aí, como todo mundo bem sabe, a arte é a mesma para os dois álbuns com a única diferença da cor que eles usaram. E um detalhe interessante também é que no encarte dos álbuns, a gente tem lá aí na parte de agradecimentos, Fuck St. Louis, que para quem lembrar, foi por conta do incidente que o Axl Rose teve na cidade de St. Louis, onde aconteceu aquela baderna lá que ele parou o show, se jogou na galera, quis dar porrada no câmera, e deu aquele tumulto inteiro, os caras saíram, não retornaram e aí quebraram tudo. Inclusive, já fiz o vídeo aqui no canal, quem quiser, vou deixar na aba aí, dá um confere lá. Um outro detalhe interessante que eu lembrei também aqui, cara, que na época, e isso a MTV fez a cobertura disso aí, meia-noite lá nos Estados Unidos, as lojas abriram para vender os álbuns do Guns N' Roses, o Use Your Illusion, o cara tinha filas quilométricas, e como eu já falei, os caras venderam em duas horas, eles venderam 500 mil cópias. Se você lembrar de mais algum detalhe aí sobre o Use Your Illusion, que eu não citei, provavelmente tem um monte de coisa aí que eu não citei, até porque eu só dei só uma pincelada aí para a gente relembrar o aniversário desses álbuns, por favor, deixa aí nos comentários, compartilha essa informação aí com a gente. Na minha opinião, a banda deveria ter lançado um álbum só, ter feito uma turnê, e aí um ano, um ano e meio depois, eles lançariam um segundo álbum, ou outro álbum com outro nome, outra capa, e fariam outra turnê. Mas não foi isso que aconteceu. Tem muita gente que acha que a banda deveria pegar as melhores músicas para lançar um trabalho tão consistente como o Uptight for Destruction. Apesar da diferença musical do Uptight for Destruction para os Illusions, que os Illusions é um álbum muito mais eclético, tem uma gama musical muito maior. Mas eu gostei dessa forma. Tem alguns fãs que defendem que eles deveriam ter feito um único álbum com as melhores músicas. Bom, e aí galera, o que vocês acham do User Illusion? Vocês acham que eles deveriam ter dado um intervalo? Vocês acham que eles deveriam ter condensado o melhor material em um único álbum? Deixa aí no comentário. Galera, se você não deixou seu like maroto, deixa aí por favor. Vou pedir para vocês me ajudarem a compartilhar esse vídeo aí, beleza? Um abraço a todos, até o próximo, valeu, fui!